Mulherdinho, mulherdinho de um brito Deixa eu enxugar seu rosto Não quero te ver chorar Sem o seu amor é fogo Mas se decidiu então vá Você era minha fonte De toda minha alegria O meu mundo encantava O meu coração sorria Hoje eu não sou mais o mesmo Tudo se modificou Estou num beco sem saída O meu mundo acabou Vai, vai, não chore à toa E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar Vai, vai, não chore à toa E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar Deixa eu enxugar seu rosto Não quero te ver Não quero te ver chorar Sem o seu amor é fogo Mas se decidiu então vá Você era minha fonte De toda minha alegria De toda minha alegria O meu mundo encantava O meu coração sorria Hoje não sou mais o mesmo Tudo se modificou Estou num beco sem saída O meu mundo encantava O meu mundo acabou Vai, vai, não chore à toa E finge que tem dó Pois o amor é um jogo Pois o amor é um jogo E temos que jogar E finge que tem dó Pois o amor é um jogo E temos que jogar Pois o amor é um jogo 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 Pois o amor é um jogo